Então vamos lá pessoal, vamos começar mais um módulo aqui da Python Full. Nesse módulo nós finalmente vamos começar a trabalhar com desenvolvimento web. Esse módulo é mais para introduzir conceitos sobre desenvolvimento web. Ou seja, nesse módulo nós vamos trabalhar com API. E nós sim vamos utilizar uma ferramenta para isso, um framework Python para construções de API. Mas a ideia desse módulo não é te ensinar ferramenta, e sim te ensinar um conceito, que é como que funciona sistemas web, pode ser um site, pode ser uma API, ou qualquer tipo de sistema web. Ou seja, aqui você vai aprender uma ferramenta, que vai ser a ferramenta FastAPI, mas o conceito desse módulo é que você possa expandir o raciocínio para qualquer framework para desenvolvimento web de APIs com Python ou qualquer outra linguagem. Você vai ter que aprender novamente a ferramenta, mas a partir do momento que você já tem esses conhecimentos que eu vou te passar nesse módulo, aprender uma ferramenta fica muito mais fácil, ok pessoal? Então nesse módulo aqui nós vamos utilizar a ferramenta FastAPI para construção de APIs, ok? Mas o foco do curso, do curso não, deste módulo, é você entender o raciocínio e a lógica e como que a web funciona por trás dos panos, ok? Como que um framework web vai fazer essa requisição, como que funciona, o que é um servidor, o que é uma requisição, o que é uma URL, ok? Vamos entender um pouquinho primeiro, vamos supor aqui que você, Joãozinho, está lá no seu notebook, deixa eu desenhar aqui o notebookzinho, e você vai acessar o site facebook.com.br Quando você faz esse acesso ao site, deixa eu só terminar o desenho aqui, ficar bonitinho, Quando você faz acesso a um site, que aqui no caso, o nosso exemplo é o facebook.com.br, você está aqui no seu computadorzinho que eu acabei de desenhar, você abre o seu navegador, pode ser o Google Chrome, o Microsoft Edge, ou você pega o seu terminal e dá um ping facebook.com. O que você está fazendo? Você está fazendo uma comunicação para o servidor, ou seja, aqui, do outro lado, vai ter um servidor web, que também é um computador como o seu notebook, só que é um computador teoricamente muito mais potente, mas o seu computador, o seu notebook, poderia ser um servidor. A gente vai utilizar, nos testes aqui que a gente vai fazer, a gente vai transformar o nosso notebook em um mini servidor. Então, aqui, entre esse e esse e esse aqui, é o nosso servidor, é o nosso computador potente que vai processar um monte de requisição. Então, você está aqui no seu computador, digitou lá, www.https, dois pontos, barra, barra, facebook.com.br, ou www.facebook.com.br. Quando você faz isso, você está enviando uma informação, você está se comunicando com o servidor. Você está falando, ó, servidor do Facebook, eu estou tentando fazer uma comunicação com você. E como que você faz essa comunicação? Através de uma URL. E essa URL, ela indica um determinado IP. O seu computador tem um IP, porque ele está conectado na internet. Caio, mas eu não digitei o IP, eu digitei lá facebook.com.br. Eu não sei se é .com.br ou só .com. Mas esse endereço, facebook.com.br, é o que a gente chama de domínio. Domínio é um texto que redireciona, ou seja, ele é um ponteiro, ele aponta para um determinado IP. Então, o facebook.com.br, quando você digita lá facebook.com.br, o navegador entende, fala assim, ó, qual que é o IP que o facebook.com aponta? Ah, ele está apontando para o IP lá 35.92. Então, ele faz uma requisição para o servidor que tem esse determinado IP. E junto com a URL, quando você faz uma requisição, você pode enviar informações. Informações. Quando você faz uma requisição, por exemplo, facebook.com e pronto. Dá um enter lá e abre a página. Qual informação você está enviando para o facebook? Nenhuma. Então, o que o facebook pressupõe? Toda vez que você faz uma requisição para facebook.com e não envia nenhuma informação, o facebook te retorna, ou seja, ele te dá um response. Então, isso daqui é uma request. Quando a gente envia uma informação para o servidor através de uma URL, a gente está fazendo uma request. E quando o servidor pega essa sua requisição que você acabou de fazer, essa sua request, e te envia algo de volta, ou seja, é uma comunicação de duas pontas. Você envia informações para o servidor e o servidor envia informações para você. Então, aqui nós temos uma request. Então, o servidor recebeu... Aqui nós temos uma response, na verdade. Aqui em cima é a request. Então, o servidor recebeu uma request e retornou uma response. Essa response, o que pode ser? Pode ser um texto. Olá, tudo bem? Pode ser um monte de informação, um JSON gigantesco. Pode ser um arquivo, pode ser uma imagem, pode ser um HTML, que a gente já vai falar sobre o HTML. HTML é um tipo de arquivo muito parecido com o JSON, ou... Compara uma comparação muito brusca, não tem nada a ver, mas é como se fosse um arquivo TXT. Só que o seu navegador, o Google Chrome, o Microsoft Edge, ele reconhece esses padrões do HTML e é capaz de montar uma interface razoavelmente ou determinadamente bonita para te mostrar essas informações na tela. Então, aqui eu falei, ó, facebook.com. O servidor recebeu esse processamento e falou, ó, tem alguém aqui, falou que quer acessar o facebook.com e não me enviou nenhuma informação. O que eu retorno para ela? O servidor processa. Ah, tá, então eu vou retornar a página de login do Facebook. Aí você vai lá, digita seu e-mail, digita sua senha e aperta Enter. Agora, o que você está fazendo? Você está fazendo uma requisição para facebook.com, barra login, pode ser ou poderia ser qualquer coisa, depende de como o programador do Facebook fez. Então, barra login, vamos supor que seria barra login. Aqui ficou ilegível, né? Login. Só que agora, em vez de você enviar a URL facebook.com, barra login, você enviou informações. Você enviou duas informações, e-mail e senha. Agora, o que o servidor vai processar? Ele vai falar assim, ó, nossa, tem alguém fazendo uma requisição para facebook.com.br, barra login. Ele me trouxe essas duas informações, um e-mail, que é tal, e uma senha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos processar, ou seja, vamos procurar se existe esse usuário cadastrado. Nossa, não existe esse usuário aqui com esse e-mail, que é essa senha, não existe. Então, vamos enviar para ele um response, falando assim, ó, ó, e-mail e senha, ou e-mail ou senha inválidos, ou alguma coisa do tipo. Ou o servidor pode procurar na sua base de dados, e perceber que você é uma pessoa cadastrada. Então, ele te retorna uma página, que é a página do seu perfil, com o seu nome, com todas as suas informações, porque você existe dentro da base de dados do facebook. É basicamente assim que funciona um servidor web, ou qualquer aplicação web, não importa se é uma API. Quando se trata de uma API, a única diferença é que aquilo no response não vai ser um HTML. Vai ser provavelmente um TXT, ou um JSON. A gente não está preocupado em formar a interface aqui, quando é uma API. A gente só está preocupado na informação. Ou seja, quando é uma API, o que eu falo? Eu envio, faço uma requisição para uma determinada URL, com as informações e-mail e senha. E quando eu faço essa requisição para o servidor, eu não espero que o servidor me retorne uma página HTML bonita. Eu espero que ele me retorne as informações. Ah, o usuário está... Esse usuário existe no seu sistema? Se ele existe, qual que é o seu nome? Qual que é a sua senha? Qual que é a sua idade? Ou por aí vai. Quais as informações que eu preciso. E a partir disso, a gente monta uma interface. Ok, pessoal? E qual que é a vantagem de se utilizar uma API? A vantagem de utilizar uma API, então eu vou querer colocar aqui no meio API, é que quando nós temos uma API, você pode criar uma única API e diversos dispositivos fazerem uma requisição para a sua API. Por exemplo, vamos supor que aqui eu quero fazer um aplicativo para celular, quero fazer um aplicativo para notebook. Opa! Quero fazer um aplicativo web, aqui seria um aplicativo da desktop, né? Quero fazer um aplicativo web, vou sinalizar por uma nuvem aqui, ou seja, um site. Ou seja, eu quero fazer um aplicativo para celular, para desktop, um site, um aplicativo para Arduino. Eu não sei como é que eu poderia desenhar um Arduino, né? Aqui, algumas ligações de eletrônico, tá? Aqui é um Arduino. O que nós podemos fazer? Aqui, tanto o celular, quanto a aplicação desktop, quanto a aplicação web e o Arduino, conseguem fazer uma requisição para uma API, desde que ambos possuam internet, ok pessoal? E a API vai retornar uma mesma resposta, desde que o request seja igual, para ambos os dispositivos. E agora, cada dispositivo tem o seu front-end específico, ou seja, você pode fazer com aquela linguagem específica daquele dispositivo que seria melhor, mais adequado. E a partir das informações que a API retornou, você monta a sua interface. Então, aqui, por exemplo, no celular, eu poderia utilizar React Native, Flutter e outras tecnologias para montar a interface do aplicativo no celular, e nós fazemos requisições para o API. Para a API, ou seja, a API que foi construída em qualquer linguagem, que no caso aqui vai ser Python, ou seja, essa API construída em Python, vai fornecer informações para uma interface criada em Flutter ou React Native, ou qualquer outra tecnologia. Ah, não, agora no aplicativo desktop, a gente utilizou Tekinter, que é uma biblioteca Python. Então, nós podemos fazer a requisição para essa API da mesma forma. Aqui, para a web, nós utilizamos HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e algumas outras tecnologias. A API também vai suportar essas tecnologias. Não tem importância qual tecnologia você está utilizando no front-end. Ah, no Arduino estamos utilizando C++, também não tem problema. Ou seja, então aqui a gente pode ter uma API que fornece informações para diversas tecnologias. Então, o programador back-end monta a API, e o programador front-end, responsável pela interface, aquilo que vai rodar novo client, monta aquilo que vai fazer a requisição para uma determinada API. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula teórica. Eu sei que ainda está muito abstrato para vocês, mas não se preocupem que na próxima aula a gente vai começar a dar andamento nas coisas, vai ficar um pouco mais fácil. Ok? Então, é isso. Um abraço e até a próxima aula.